Senta o dedo no like, meu caro navegante. Estamos aqui com imagens diretamente do município de Cupira. A feira da galinha tá acontecendo, pessoal. Amanhã é de quarta, hoje 18 de maio. A partir de agora a gente vai fazer a chamada tomada de preços. Pessoal, já tá por aqui a negociar. Aqui acaba de chegar essas galinhas. Tá de quanto aqui é as galinhas, Estadão? Bom dia. Bom dia, Estadão. Bom dia. Tá de quanto as galinhas? 25, 40. A partir de 25 anos? É. E é da sua criação? É, de casa mesmo. Mas tem uma ajeitadozinha, uma confessa, um churinho? Tem. Ainda sai o molho de coentro. É. Pra temperar as bichas, né? Já, pois. Quem quiser comprar, pode me procurar. Na hora. Gostou não, patrão? Não estou, hein? Seu, Antônio. É. Você traz aqui de onde as galinhas, seu Antônio? Sinto visgueiro de panela. Lá de panela, sinto visgueiro, né? Visgueiro. Trazer, né? Pra... Comercializar, né? Já botaram o preço, não? Não. Até agora, só lá. Mas já vendi uma, já. Opa, já descolou, né? Lá no mercado, já. Já não volta liso, né? Já não volta colado pra casa, né? É. Olha aqui, pessoal. As criações acabaram de chegar direto do sítio visgueiro de panela. De panela. Obrigado aí, viu? Nada. E aqui também tem... Eita, gente, olha quanto peru. Glu, 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 glu. Só peru, rapaz. Tá bonitos os perus, né, patrão? Tá, amigo. Cada lapo de peru, né? Grande. Os bichos estão pesando quanto aqui? Eu não tenho jeito, mas dá em 6, 7 quilos Uma tigelada de carne da hora, hein? O senhor está pedindo a quanto aqui? 150 150 E é da sua criação? É da minha criação O senhor traz de onde, cidadão? Lagoa dos Gatos Lagoa dos Gatos Os perus estão bonitos Olha aqui, gente Só bicho gravudo E quem quiser comprar é só falar direto com... Seu Zezé Olha aqui, o seu Zezé está vendendo Mas tem a conversa, o ajeitadozinho, seu Zezé? Tem, tem, tem Não é palavra de rei, não, né? Não, não, não Olha lá, gente Olha quantos perus por aqui E falando em perus Olha a perusada Aqui é do seu Antônio, pessoal Já tem gente dando uma olhada por aqui, ó Olha que lapa de peru, Raba Eita peru grande Eita, duzentos mil réis, duzentos mil réis Agora o bicho está gravudo Está gravudo e o Jaro O Jaro está com calcinha agora Está usando calcinha, Jaro Ainda está com diarreia Fraldão, ainda está com diarreia Fraldão, viu? O Jaro é A gente fala diarreia, mas é a famosa caganeira Caganeira Jaro é cabrainho, viu? Ele comeu o que mesmo? Dois e alguns vencidos A pirangagem de passar, parar na churrascaria Lá perto de Arapiraca Em Alagoas, né? Tudo isso para economizar Tudo para economizar Zé Carlos Zé Carlos, vamos comprar dois e agudos Nós tapei a fome e chego em casa Deu para eles, viu? Deu para eles, viu? Estão tudo lascados, viu? Mandaram aqui para o Mói de Genta Repara que Mói de Genta Eita, senhor Bacuri no Maranhão Claudio e Erlene Certo O velho Doca lá em São Lourenço da Mata No Rio de Janeiro, Rafael Goiânia, Goiás Reinaldo Certo O Cleiton, Presidente Dutra no Maranhão Rapaz, você está famoso Estamos chegando longe É, e Araçóiabe em São Paulo Pedro Silva e Badé do Queijo Rapaz, São Paulo está frio, hein? Está frio Ele disse que está 200 graus abaixo de zero E o alô todo Ô, Darlan Manda um remedinho para Jardim, Darlan Que ele está meio com diarreia, viu? Está ruim, viu? Aqui tem a garnizézinha Aí é a galinha de ornamentação, né? Está boniteza, né? Ela cresce demais Olha que coisa linda Fica cada uma com 10 quilos 10 quilos 10 gramas, né? Tem uns guinézinhos aí, frangotinhos De 20 mil réis 20 mil réis Tem o capotão ali de 35 Dizem que o guiné está caro Olha aqui, olha Olha aí Olha, capotão do guiné É um capotão Capotão, não é do pequeno não, viu? Aqui é a primeira E tem as galinhazinhas ali Olha aqui, gente Olha lá A partir de 50 para nós negociar Entendeu? Só galinha gorda Só galinha top Tem as peruinhas aí 7 de 100 110, 120 Depende do peso da perua, né? E perua é por peso, né? Está cheia de peru Não, peru é boia Peru hoje aqui é boia, olha aí Repare, subindo e descendo Subindo e descendo Está feita a canoa do Matuto Subindo e descendo Você comprar, procura, seu Antônio Procura, seu Antônio Dona Lida 9335, 9344 E o carro? Está vendo, não? E o carro Se o cabo não abusar Eu não vendo mais, não Mas chegar um cabo com vontade Eu vendo, viu? 45, viu? 45 conto É a D10 É a D10 D10 milice Esse, seu Antônio É uma figura Um abraço E fica com Deus Jairo, procura comer um cuscuzinho Eu levei o Sarapatel ontem pra Carbarô Sim Porque você fez a reportagem E ele disse Eu não vou comer na frente do Camposado Pra não dar o que falar Ele comeu numa bacia, meu amigo Comeu tudo e numa bacia Tudo e numa bacia Foi buscar uma bacia Foi uma bacia Com uma cachela Aí botou o Sarapatel dentro Aí Zé Carlos disse Pelo amor de Deus Deixa um pouquinho pra levar pra casa Ele não estava com uma barriga ruim, senhor Estava nada Foi o ponto de Zé Carlos Porque Zé Carlos levou pra casa Ele disse, leva Zé Carlos Leva pra casa Em casa tu manda a dona Jacir Esquentar e tu come Ele disse, em casa é melhor Porque se der mais caganeira Eu fico em casa Eita Eita Vai com Deus Que Jesus te protege Você está cheio de pichilinga, né? É, tem que ficar no estande, viu? A sua criancinha também Seu Antônio já está se coçando Estou me coçando Que ele está cheio de pichilinga A gente está na Feira da Galinha Direto de Cupira E olha só os perus aqui, rapaz É a Feira do Peru É só o Peru, pessoal Cada lába de peru aqui, olha Olha os peruzão aqui, ó Aqui está chegando o Joel, né? Está pegado aqui Na negociação Olha aqui, gente Olha as galinhas A partir de quanto, Joel? Bom dia, bom dia Bom dia A partir de 25 25, quando já tem criação? Já tem criação na mão Quem quiser comprar, procura o Joel Estamos por cá, estamos por cá O Vavá está por aqui, bom dia O Vavá está por aqui Cadê os galos? Por isso que eu pôr uma coisinha para negociar O Joel não tornei um galo hoje para mim Ele já veio atrás do galo Já veio atrás do galo Mas não tem, só tem frango É o Vavá do galo É o Vavá do galo Mas só tem frango Só tem frango Mas tem um frango bonito, está de quanto? Mas a gente só gosta de frango Está de quanto? Está acima de 20, 25 Olha, amarelo assim Está amarelinho, ó E gordo, olha Já dá uma tigelada de carne, né, Joel? E gostosa E o neguinho da galinha está chamando o Vavá para conversa Vamos ver que ele encara esse galo aí Olha aí Vamos ver, ele só gosta mais de galo, velho Esse galo é velho Esse galo não é novo ainda Para ele é novo, tem que ser velho Está de quanto, neguinho? 40 conto para você 20 mesmo Põe o dinheiro, graças a Deus Já não estou liso mais, né? O Vavá colocou 20 conto aqui Já não está liso mais É verdade É rico ele não tem a ter um dinheiro, né? Então hoje está pouco aqui, né? Não está, rapaz A situação está chegando pouco hoje Hoje não tem não Tá Mesmo Pode até aparecer Nós estamos de hoje Até o momento Até o momento a coisa está feia Agora a perua tem aí bastante Mas Rapaz, está aparecendo feio também E ali nós estamos só assim, ó Com os olhos de hoje Mais de hoje Olha aqui, ó Fala em peruas ou as peruas aqui, ó Olha, é de baixo a cima Deixa eu ver quando é que estão as peruas aqui Cabe quantas dessas peruas, patrão? Perua está sempre de 110 A partir de 110 conto? É, 110 conto Está pesando quanto? O chorinho ainda sai por 100 Opa, ainda tem chorinho, é? Olha Ainda sai por 100 100 conto? É E é da sua criação, patrão? É, da criação Só traz aquele onde? De Lagoa dos Gatos Lagoa dos Gatos, gente Olha as peruas aqui, ó Olha lá E quem quiser comprar uma perua É só falar direto com... Heleno E com Heleno tem o Chorinho Tem o Chorinho Tem o Chorinho Ajeitadozinho, né? É Olha lá, gente Tem peruas aqui, ó Olha E está chegando mais criações ali, pessoal A gente está direto de Cupira Feira do dia 18 Galinha Peruas aqui é boia Chegou Luquinha Chegou Luquinha por aqui, gente Olha o Luquinha, Rafa Olha lá O Luquinha está chegando Com muitas criações por aqui, né? Fale mais alto aí Fale mais alto que eu sou moco A velha diz todo, cojo não é moco Ah, eu vou ter o pecado, né, rapaz? Não dá nada de um cão de solteiro Só é cão de mulher, né? Mais solteiro É desse jeito Eu tenho peru com 10 quilos Para vender a 180 E dois Ainda tem a promoção É 350 Essa é a 175, né? É um Chorinho, né? É E se o cabelo me acolher Eu vendo a 170 tudo Olha Um pelo outro Olha lá Seu Antônio disse que tem promoção Parece que não vai entregar tudo agora Esse jeito não vai entregar O Luquinha está chegando por aqui, ó E aqui já tem criações, né? Vendeu todas já, patrão? Estou vendendo mesmo É rapidinho, né? É ligeiro Olha aqui, ó Só restam essas Só restam essas cinco, é? Está de quanto, patrão? A 15 A 15 os patas Vem dar certo Olha os patas aqui, ó Neguinho chegado no pato, né, Neguinho? Chegado no pato Vem de quanto não leva Mas é pato ou é pata? Isso aí é pata É pata, é pata É pata A 15 conta aqui, gente Coen, 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 coen E as criações aqui Estão se acabando Olha lá Pessoal Já está negociando O mói por ali, gente O Neguinho está de olho Nas patas, enfim Eu acho que vai sair negócio Vai, vai, vai Vai sair Porque o pato é pouco dinheiro Aí o cara pode negociar bastante, né? O vendedor já deu uma olhada Olha a cara do vendedor O pato com pouco dinheiro O cara negocia Que é pouco A gente vai agradecendo A todo mundo que curte Da Feira da Galinha De Cupira Campos Salles Para a rede social É mais tarde que eu sou bom